Peita agora, para não peitar na hora Eu tinha uma criança, desde pequenininho no colégio Eu estava no colégio, queria fazer cocô, tinha que ir para casa Bom dia, classe Bom dia, classe Bom, hoje a gente vai rever a tabuada do oito Quem fez a tabuada do oito? Eu, Adriana, não fez isso Então, por favor, pode começar Oito vezes um, oito Oito vezes... Não, oi, tia Eu queria ir no banheiro, eu posso ir para a minha casa? Ferdinando, por que você não usa o banheiro da escola? Porque eu só consigo fazer cocô em casa Me traumatizou muito Uma vez eu fui fazer a prova vestibular também Eu já estava mais velhinho, mais adolescente No dia da prova eu quis fazer cocô E eu tive que ir embora para casa também Perdi a chance da minha vida Ele quer entrar para uma faculdade, né? O cartão resposta está anexo à prova A prova não é possível fazer a consulta a mais Mas eu estou com um problema Ô, fiscal Posso ir embora? Meu nome Você chegou agora, já fez a prova? Não, não fiz, não Ô, ô, ô Já fez a prova? Não fiz, não Vai embora, vestibulação ano que vem Não tem problema, não Valeu Eu já tentei de tudo Eu já tentei em psicologia Esse é o famoso caso do cocô traumático Você tem que exteriorizar seus medos, garoto Cague agora Cague, você pode Não dá, não dá, não dá, doutor Não dá Você é um merda, garoto Um merda Eu sou um merda Eu sou um merda Eu já tentei hipnose Agora você vai fazer cocô Faça cocô Faça cocô Faça cocô Tentei até macumba já Esse fim vai ter que colocar Três cocô Numa encruzilhada Não dá Eu não tô conseguindo fazer cocô Nem que seja força Porra, essa pessoa me nasceu Eu vou explodir, porra Mas o pior das hipóteses Eu tinha sempre a minha casa Até que um dia aconteceu Uma coisa terrível Ferdinando, meu filho Tu não vai acreditar, Ferdinando Sabe aquele concurso Que nós mandamos a carta, filhão? Fê, pai, o que que tem? Então, nós ganhamos a casa Nós vamos mudar desse muquifo aqui, garoto Ele foi o começo do fim Casa nova Eu não conseguia fazer cocô na casa nova Meu pai já tinha arrumado inquilino Pra outra casa Não teve jeito Eu tive que fazer cocô na casa velha Eu tive que invadir a casa pra fazer cocô Não teve jeito Quando eu entrei na casa E fui fazer cocô na casa Eu acho que ouviram um barulho E chamaram a polícia Tadufa O que foi essa mulher? Ai, meu Deus Por que ele foi? Eu fiz... Mas deixa eu me limpar Eu fui preso por invasão de propriedade privada Hoje em dia eu tô na cadeia E faz muito tempo que eu não consigo fazer cocô Eu tô desesperado Eu preciso fazer cocô Ai Pois é, garotada Não se esqueça de mim, senhor cocô E não se esqueça do meu Merda acontece Semana que vem tem mais Que os bruxos tão ladrão Que os bruxos tão ladrão Que os bruxos tão ladrão Obrigado.